Abre essa porta, Eurico. Isso é hora de chegar numa casa de respeito? Aqui você não entra nem com a molesta do cachorro doido. Vai dormir na rua pra todo mundo conhecer a qualidade de mulher traidora que você é. Oxe! Eu só fui dar a voltinha pra refrescar. Pra refrescar esse fogo que você tem aí dentro. João Grilo! Chicó! Senhor! Vai chamar o padre João. Eu quero que ele testemunha essa safadeza e condene essa adulta aos quinto de que quer. Eu chamei padre pra tudo nesse mundo, menos pra passar testada de corno. Riquinho! Vamos resolver esse assunto entre nós. Abra! Por favor! Abrir! Só se fosse uma cabeça, infeliz! Eu fui muito besta de casar com você, viu? Mulher bonita só serve pra botar chifres. Se você não abrir, eu me atiro na cacimba! E eu tenho essa sorte? Você vai morrer de remorso de suas acusações falsas. Eu vou mais é soltar foguete. E vai todo mundo pensar que você me matou por ciúmes! E tu lá é besta de morrer só por isso? Adeus, meu rico! Meu único amor! Dorinha, minha filha! Não faça uma coisa dessa que eu sou doido por ti! Abre essa porta, Dora! Isso é hora de chegar numa casa de respeito! Aqui você não entra mais nem como lembra do cachorro doido! Vai dormir na rua! Que é pra todo mundo conhecer a qualidade de homem que acha fã que você é! Mas o que é isso? Era eu que tava lá dentro, padre João! Mas aí ela se jogou lá cá acima, terminou eu vindo parar aqui fora! Hein, Dora? Tá bebinho, padre! Não fala coisa com coisa! Minha filha, perdoe que ele não sabe o que diz! É, não, não, padre! Não aguento mais sem ter bafo de cachorro! Mas, padre João... Seu, Eurico, deixa o respeito! O senhor é presidente da Emandade das Almas! Mas, padre João, eu... Peço a desculpa à sua esposa, meu filho! Eu estou mandando! Desculpe! Dorinha! Desculpe, Dorinha! E lembre-se, o casamento é uma invenção de Deus! Só que o diabo acrescentou o chifre! Como se, além de perder minha cachorra, ainda tive que gastar nove contos pra ela se enterrar? E foi barato! A senhora pagou nove contos por padre benzer um bicho? Eu já vi pagar em quinze pra um bicho benzer uma pessoa! E que bicho foi esse, Chico? Foi um papagaio que eu tive! Quando ele nasceu, eu trabalhava no seminário! E de tanto ouvir as aulas, ele sabia a Bíblia de cor! Depois eu fui morar num lugar que só tinha padre a mais de dez léguas de distância! O bicho é que eu costumava dispensar os sacramentos! Mas que fim levou esse papagaio? Se converteu pro protestantismo e foi viver numa igreja de Batista, lá em Glória do Goitá! Há uns dois anos, soube que morreu de velhice! Como morreu de velhice? Se você disse que veio ele nascer, o papagaio vive mais de cem anos? Não sei, só achei que foi assim! Ai, Chico! Eu me sinto tão sozinha depois que minha cachorrinha morreu! Cara, essa senhora é um malto bichinho de estimação! E o que que você sugere? Ah, um canário é bom pra alegrar! Eu quero um bichinho maior, que minha solidão é muito grande! Um malébre, um pré-ar... Maior... Um cachorro, um cabri... Maior, maior... Parece que eu tô entendendo... Você vai ficar parada aí, é? Essa é a hora que chegar! Nossa, tô com medo! Medo? Medo? Eu? Agarro ele pelo chifre, rodo, rodo e sacudo pra cima! Sacudo mesmo! Sacudo! Ai, que eu adoro um homem bravo reteque! Sacudo! 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 Então vem me sacudir um pouquinho... Vem me levar então! Assim? Assim! E agora o que que eu faço? Tem que perguntar isso sou eu! O que que eu faço pra mandar? Eu? É! Fala o que que manda aqui é você falar! Quem manda aqui sou eu! Olha eu também! Quem manda aqui sou... Eita, que me esqueci que também marquei como sentou! Danosco! A gente bota e leva o chifre ao mesmo tempo! Abre aqui agora! Ai, agora eu nasco! Vicentão fora, a gente te pega aqui! Quem é o Vicentão? Vicentão? Então não sabe o que é o Vicentão? Vicentão que deu aquela pisa em seu bolinho da farmácia! Ai, meu São Davi! Se escangotou Ernesto Grandalhão! Chegue! Eu quero saber mais não! Prefiro que o outro nosso em conhece aí o homem! Ai, que que eu faço? E aí, o que sei? A casa é sua! Quem manda aqui é a senhora! Abre essa porta! Que que eu faço agora, hein? Deixa que eu dou um jeito nele! Eita, que hoje eu tô com a gota! Hoje eu tô com a molesta! Por que eu não abri a porta lá quando eu lhe mandei? Hein? Oi, então não abri! Olha lá aí, abertinha! E por que a demora? E não foi você mesmo que mandou eu me arrumar todinha pra você? Oi! Mandei! Então! Eu tava me arrumando! Afinal de contas, quem é que manda aqui? E tem precisão de dizer? Precisão não tem, mas se quiser dizer... Quem manda aqui sou eu! Ai, que eu adoro um homem bravo! Quem manda aqui sou eu! Quem manda aqui? Ô Dora! Ai, é o meu marido! Agora lascou! Dora! Cara, o que que eu faço? E eu é que sei! A casa é sua! Quem manda aqui é você! Dora! O que que eu faço agora, hein? Você vai fingir que entrou aqui pra pegar alguém! E tem alguém aqui, hein? Claro que não, homem de Deus! Por isso mesmo! Como você não encontrou ele aqui, você vai sair por aí atrás dele, entendeu? Ele quem, rapaz? Ô Vicentão! Parece que Deus te deu esse corpo todo que esqueceu de te dar a cabeça, não foi? Eu não tô entendendo é nada, viu? Você nem precisa entender! Pega essa tua peixeira e sai por aí gritando assim... Eu te pego, caba safado! Eu te pego, entendeu? Eu te pego, caba safado! Ô Dora, eu tô perdendo a paciência! Eu te pego, caba safado! Eu te pego, caba safado! Isso, 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 isso! Eu te pego, caba safado! Eu te pego, caba safado! Que diabo é isso? Quiquinho, você chegou na hora exata! Hora exata de quê? Condenado, Vicentão ia matar o pobre do Chicó! Que Chicó? Pode sair, Chicó! Ele já foi! Boa noite, meu patrinho! Coitado, chega pra amarelo! Que mais amarelo vai ficar sem me contar direitinho o que tá fazendo aqui? Pô, Vicentão! Jurou o Chicó de morte e achou de matalha aqui! Logo aqui na nossa casa! Na sua casa! Vicentão lhe jurou de morte, foi? Jurou! Pela mãezinha dele, que Deus a tenha! Se o patrão não tivesse chegado... Também, cabra frouxo que você é, Chicó! Por que não enfrentou o homem? Se fosse eu, descangotava ele! Ai, que eu adoro um homem bravo!